Vamos lá, começar mais um JoeCast com o meu convidado de sempre, Marcio Atala, e eu estou aqui representando vocês, trazendo as suas dúvidas e o tema especial do JoeCast de hoje é emagrecimento. Afinal de contas, eu acho que 10 em cada 9 pessoas querem emagrecer hoje em dia, né? Mais ou menos isso. É quase isso, é quase isso. Vamos embora porque tem muito mito em relação ao emagrecimento, muita fórmula mágica. Hoje mesmo, eu estava vendo um post de um professor que eu até conheço, fiquei até triste, que ele fala o seguinte, quer perder, quer emagrecer 5 quilos de maneira saudável em duas semanas? Muita coisa errada na mesma frase, né? Não dá, né? Quer dizer, você está enganando a pessoa, porque emagrecimento pressupõe perder gordura, diminuir o percentual de gordura. Para cada quilo de gordura que você perde, você tem que fazer um déficit calórico de aproximadamente 7.000 a 7.500 calorias. Se você está falando em 5 quilos em duas semanas, está falando mais ou menos de 37.500 calorias de déficit em duas semanas. Ou seja, é jejum intermitente... Não, não é jejum intermitente, é jejum inteiro, né? Porque se você pensar em 37.500 calorias de déficit divididos ali em 14 dias, você está falando de um déficit calórico de aproximadamente quase 3.000 calorias, 2.500 calorias por dia. Não tem como. Quer dizer, você vai ter que gastar 5.000, 4.500 calorias, é muita coisa, né? Então, a gente fica um pouco chateado quando a gente fica vendo essas fórmulas todas, né? Então, pô, você mais do que ninguém sabe. Ah, atividade aeróbica não emagrece. Pô, é até sacanagem. Pega um cara que corre ali 5, 6 quilômetros todo dia, pede para ele parar. O que vai acontecer em um mês? É, não tem como. Eu tenho essa experiência, assim, desde que eu comecei a fazer muito mais aeróbico do que malhação de academia, eu percebi que meu corpo mudou e eu fui, aos poucos, como você mesmo está falando, é um processo, né? Aos poucos eu fui perdendo o volume, né? Porque, na real, o volume da gordura, ele é maior do que o músculo, né? E o que não significa dizer que a musculação não ajuda o emagrecimento. É claro que ajuda. E mais do que isso, não significa dizer que uma coisa exclui a outra. Pelo contrário, o ideal é que você tenha os dois tipos de estímulos. Os dois vão ser importantes para o emagrecimento. Agora, ofende você dizer que a atividade aeróbica não emagrece, né? Ou é má fé ou é desconhecimento. É, exato. Então, é exatamente isso que eu ia te perguntar, né? As pessoas não percebem que estão engordando, porque é um processo lento. É 100 calorias, 200 calorias a mais todo dia. Quando você olha no espelho, quando você sobe na balança, passaram, sei lá, seis meses e você engordou e você não percebeu. Mas, quando você quer emagrecer, você percebe que você não está emagrecendo. Porque você bota uma expectativa ali no dia a dia e você vê que não é tão rápido. Você não vai emagrecer em uma semana. É, é verdade. E aí tem muito do que você falou, né? Da velocidade com que você quer que as coisas aconteçam. Às vezes chega uma pessoa para falar comigo e fala, poxa, eu ganhei 10 quilos em um ano. Aí eu falo, poxa, você ganhou 10 quilos em um ano. Aí você vai fazer aquela continha, né? Que eu acabei de falar, de 7 mil, 7 mil e 500 calorias, 7 mil e 200 por quilo. Você está falando de 72 mil calorias a mais no ano. Parece muito, mas quando você divide pelo número de dias, você está falando que a pessoa todo dia comeu 180, 200 calorias a mais do que gastou. Duas bananas pratas. É, um sonho de valsa. Um sonho de valsa, né? Um sonho de valsa, né? E isso, num dia, não significa nada. Isso em dois dias não vai significar nada. Agora, quando você faz esse superávit calórico, um pouquinho que seja, todos os dias, em um ano você engordou 10 quilos. E aí você nem percebe. Agora, quando você quer perder 10 quilos, o que você faz? Você tenta fazer um déficit calórico de mil calorias, de 1.500 calorias. E aí, em uma semana, você passa fome, você fica nervoso, você mantém pela segunda semana, mas aí você olha no espelho, você perdeu só um quilo, um quilo e meio. Aí você fica frustrado. E desiste, porque é muito sofrimento para pouco resultado. Então, eu costumo dizer... Tira um sonho de valsa por dia durante o mesmo ano que você ganhou, que você vai perder. É, a ideia, quando a gente fala disso, claro que a gente não pode, e eu não gosto de focar só no emagrecimento, né? Eu gosto de focar, deixa eu melhorar meu estilo de vida. Isso naturalmente reflete na minha saúde, seja ela no emagrecimento, seja na minha saúde emocional, seja no meu condicionamento físico, no meu sono, no meu enfrentamento das emoções, deixa eu melhorar meu estilo de vida. Então, se eu estou querendo esse emagrecimento, e eu estou vendo ali que, pô, engordei 10 quilos, foram 200 calorias por dia, mas eu sou sedentário. Pô, então deixa eu aumentar aqui 150 calorias de gasto por dia. Pô, 150 calorias é mole, se você parar para pensar, é uma caminhadinha de meia hora, ou é subir um pouco de escada, mas não é muita coisa. E aí, você faz pequenas alterações na alimentação e você reduz 100, 150 calorias. Quando você vê o que você tinha de superávit calórico, agora você tem de déficit. E você consegue manter sem sofrimento. Quando você mantém sem sofrimento, isso fica mais fácil de ser incorporado como estilo de vida. E aí, quando você vê, em um mês, poxa, perdi 1 quilo, 2, sem sofrimento. Quando você vê no longo prazo, você perdeu mais. Mais do que isso. Nosso corpo é extremamente adaptável. Então, quando você começou a gastar 100, 150 calorias a mais por dia, você tinha uma dificuldade para gastar, né? Então, puxa, subir a escada me cansa, caminhar 15 minutos, fiquei ofegante. A maravilha do nosso corpo é que uma, duas, três semanas fazendo isso, você consegue fazer na metade do tempo. Você consegue fazer cansando muito menos. Aí você dobra a meta. Então, naturalmente, você vai aumentar ou o tempo, ou a intensidade. E aí você vai tendo aquilo que a gente sempre busca, que o corpo sempre busca. O que é a recompensa? Quando você sente que você está mais disposto, que você está dormindo melhor, que você está conseguindo fazer as atividades com muito menos sofrimento, aquilo te anima e você não quer perder. E aí você vai partindo para atividades mais elaboradas. É como se você fosse destrancando umas portas e a atividade física fosse se desfazendo. Então, na real, quando você quer emagrecer, é menos penoso você pensar em gastar um pouco mais. Pensa em gastar 100 calorias, gastar 200 calorias a mais no seu dia. Significa você caminhar um pouquinho mais, trocar duas subidas de elevador. Dá mil, mil e quentos passam mais por dia. Exato. E é mais fácil do que você ficar ali tirando coisas da alimentação, né? Eu acho que atividade física, então, seria o primeiro passo para... Deixa eu te fazer uma pergunta. Emagrecer. Quantas vezes você já ouviu falar que, para o emagrecimento, a alimentação é 80% e a atividade física é 20%? Muitas vezes. É errado? Na minha opinião, é. Se você pensar num prazo de um mês, pensar em curto prazo, um mês, está certo. Está certo. Porque é muito mais fácil, muito mais fácil, você deixar de comer 800 calorias do que você gastar 800 calorias. Tenta gastar 800 calorias. Uma pessoa sedentária. É uma corrida de duas horas. Vai conseguir, e se conseguir, vai ficar dolorido e tal, e ela vai sentir uma fome absurda, né? Não vai conseguir dar regularidade. Agora, pega essas dietas aí, que você tem um monte. Desde que eu nasci, tem uma dieta que já prometeu resolver o problema da obesidade no mundo. Você consegue. Pô, você vai para a spa, você fica lá uma, duas semanas comendo 800 calorias, né? Então, num primeiro momento, a alimentação, claro, ela é mais fácil. Qual que é o problema? Ela não é sustentável. Ah, mas você está tirando da sua cabeça que não é sustentável. Não é sustentável. Ninguém consegue ficar em déficit calórico muito grande por muito tempo. O nosso corpo não aceita isso. Ele entende que é uma agressão, né? Ele entende que você está em privação. E ele vai tentar controlar, trazer energia. Entendeu? E aí você acaba consumindo mais. Então, quando eles pegam as seis principais dietas que são feitas no mundo e acompanham por dois anos, eles veem que em três meses, nos primeiros três meses, mais de 60% das pessoas conseguem o resultado de ter um peso menor que o inicial. Só que quando você estica essa régua para dois anos, só 5%. Conseguem ficar magro. Então, eu até, eu costumo ir às vezes no pânico e o Daniel sempre vem com essa pergunta. Mas é claro, num primeiro momento é a alimentação. Só que ela não é sustentável. E por que a combinação de atividade física e alimentação é a melhor? Justamente por isso que você falou. Eu aumento um pouquinho a atividade física, eu reduzo um pouco a alimentação sem sofrimento. E à medida que eu vou fazendo atividade física, eu vou ganhando massa muscular. Eu vou mudando a composição corporal. Mas qual a importância de você mudar sua composição corporal no emagrecimento? Quanto mais músculos eu tenho, mais energia eu vou gastar no meu metabolismo basal, que é para me manter vivo ao longo do dia. Então, é importante sim. Outra coisa, quanto mais condicionado na parte cardiovascular, mais gordura você gasta no repouso para gerar energia. Menos carboidrato. Então, a combinação do exercício com alimentação é, se me dúvida, o melhor caminho. Agora, se você pensar num longo prazo, qual é o peso da atividade física e da alimentação, o da atividade física acaba sendo até maior. Porque à medida que a gente envelhece, a gente vai precisar de músculo, porque a gente vai perdendo massa muscular de forma espontânea. Quer você queira, quer você não queira. Esse é um processo natural do seu corpo chamado sarcopenia. Então, à medida que você vai envelhecendo, perde massa muscular, seu basal vai caindo cada vez mais. Então, sua alimentação vai ter que ser muito, muito, muito restritiva. E quando você faz uma alimentação muito, muito, muito restritiva, você deixa de dar nutrientes importantes, inclusive para manter massa muscular. Então, essa conta acaba não fechando. É muito importante combinar as duas coisas. Então, você está dizendo que se você for uma pessoa bem magrinha, porque você faz muita dieta, muita privação de alimentos, você consegue, você é um ET, porque você consegue fazer isso. Tem gente que consegue. E se você comparar com uma pessoa mais cheinha, mas que faz atividade física todo dia, a pessoa mais cheinha, mais gordinha, vai estar mais saudável do que um magro sedentário. Você sempre vai ter as exceções. Na média, um estúdio em Londres, que acompanhou por mais de 20 anos, mais de 500 mil pessoas. Nossa. Quer dizer, um estudo longo, muito bem feito. Ele mostrou que aquela pessoa que é com sobrepeso, então, IM 125 e 30, mas fisicamente ativa, tem metade de chance de adoecer ou de ter uma morte nos próximos 10 anos do que uma pessoa magra e sedentária. Então, essa não é uma opinião minha. Isso é um dado bem relevante de um estudo publicado em uma revista de alta credibilidade. Ok. Mas, ainda assim, tem um limite para esse gordinho ativo, né? Porque, a partir do momento que ele ultrapassa a barreira do sobrepeso e passa a ser obeso, aí não tem como ter saúde e obesidade no mesmo quadrado, né? É claro que a atividade física, ela vai trazer benefício independente do seu peso, mesmo para a pessoa obesa. É melhor você ser uma pessoa obesa fisicamente ativa do que um obeso sedentário. Não tem nem como discutir isso. Mas é melhor não ser obeso. A obesidade, ela é um fator significativo para várias doenças, não é isso? Vamos lá. Desde 2012, a OMS classifica a obesidade como uma doença. Antigamente, a obesidade, ela era um fator de risco para você adquirir algumas doenças, como câncer, como depressão, hipertensão, diabetes. Não. A Organização Mundial da Saúde estabeleceu que também a obesidade é uma doença. Ele é um processo inflamatório crônico que isso eleva alguns problemas ali, inclusive articulares, né? Você pensar que uma pessoa vai sobrecarregando as articulações, isso é um problema. Exatamente. É como se eu fosse correr com uma mochila nas costas, eu vou sentir muito mais dor. Vai ser muito mais difícil. Muitas vezes, não. Então, é um assunto delicado porque, antigamente, a quantidade de pessoas obesas era assim, minoria. Hoje, a Organização Mundial da Saúde, ela diz que em 2035, está aí. Está aí. 11 anos, você vai ter mais de 50% da população obesa. Meio a meia. Ah, Márcio, isso é um exagero, isso é alarmismo. Será? Em 1989, o Brasil tinha menos de 4% da população obesa. 13,9% acima do peso. E hoje, pô, tudo bem, a gente está fazendo um recorte aí de 35 anos. Hoje, a gente tem de 13,9% aumentou para 67% de pessoas acima do peso. Acima do peso. 4% de obesos para quase 30% de obesos. Nossa, é muita coisa. Então, assim, a obesidade, ela é um problema multifatorial. Não dá para a gente falar, ah, eu vejo aí, ah, a culpa é da alimentação, porque deixamos de comer os alimentos, tem que fazer a cozinha prática, cozinha em casa. Mas é isso que levou a obesidade. Também. Mas é até uma desonestidade você falar que é só isso, né? A pessoa quer brilhar muito. Fica comendo só alface e salada, mas sentado no sofá. Entendeu? Vai ter seu custo também, né? Acho que o maior problema hoje é que as pessoas querem trazer uma solução milagrosa para um problema que é muito complexo, né? E levantam essa teoria, defendem aquela tese, mas ela não conta, essas pessoas não contam o que elas fazem fora da mídia social. A mesma pessoa que está falando, ah, o problema é a alimentação, não sei o quê, ela acaba fazendo exercício, ela às vezes faz outros procedimentos, faz uso de outras coisas e não conta. E quer defender aquela tese. Entendeu? O outro que fala assim, ah, tem que ganhar músculo. O cara é gigantesco. Não, é só musculação, o time da proteína. Pô, tem gente que acredita ou quer acreditar. Quer acreditar. Eu, talvez, puxa, não tenha uma fórmula mágica. As pessoas se decepcionam às vezes comigo, porque o problema da obesidade, ele é multifatorial. Ele passa por tudo que a gente faz hoje, que é contra o que o meu corpo é programado. Então, eu preciso de movimento, mas eu tenho muita tecnologia e sou absolutamente sedentário. Eu tenho uma oferta de alimento muito grande e aí você fala, não, tem que ter força de vontade, tem que ir para a cozinha, tem que cozinhar. Cara, o mundo moderno, muitas pessoas não têm como ficar indo para a cozinha e fazer seu prato. Você tem uma oferta de alimento gigante, seu cérebro é programado para comer mais do que a fome. E você consegue comer de uma forma saudável sem ter que cozinhar, né? Lógico, né? O ponto é... E nem tem que ser nenhum especialista, né? Basta um pouco de bom senso, você consegue fazer uma alimentação. Mas por que é tão difícil? Ah, tem que dormir. Pô, eu sei que tem que dormir. Eu sei o que tem que fazer para dormir bem. É fácil? Não é. Não é, não é. Porque, pô, tem um monte de coisa que eu quero assistir, tem um monte de coisa que eu quero fazer, porque meu dia a dia é ativo e a hora que eu sento ali à noite eu quero fazer. Mas aí, essa é a primeira geração que vai ter que trazer as decisões para o lado consciente. O meio ambiente que a gente está hoje faz com que a gente adote alguns hábitos que são muito nocivos para a nossa saúde e que levam à obesidade. Porque se você não dorme bem, você produz mais o hormônio da fome, menos o da saciedade, menos GH, menos testosterona, mais o hormônio do estresse. Então, quando você dorme mal, você come mais, você se movimenta menos, entendeu? E aí, você vai começando a entrar num ciclo que você usa muita mídia social, usa muita tela, e aí você fica estressado e você não encontra tempo para fazer outras atividades. É tudo muito fácil, você pedir comida, você pede no aplicativo. A comida, e nesse ponto eu concordo, que você realmente tem que fazer uma alimentação mais in natura, só que muitas vezes a coisa prática é mais barata, industrializada e calórica, sem dúvida nenhuma, mas você não pode apontar isso com uma única razão, isso é desonestidade. Agora, vamos lá, assunto polêmico, canetinhas para espetar que fazem emagrecer. Essa é talvez o primeiro passo para a gente começar a reduzir esse número de pandemia de obesidade no mundo? Eu vou te falar uma coisa, é o primeiro medicamento com muita eficiência para tratar a obesidade, sem dúvida nenhuma. Eu diria que quem quer ganhar dinheiro deveria comprar a ação dessas empresas, ações dessas empresas. Se você perguntar para mim, Márcio, com essas canetas, tudo, você acha que daqui a cinco anos os números de obesos vão estar? É menor ou maior? Maior. Mesmo com esse medicamento. É como a cirurgia bariátrica, né? Quando vê a cirurgia, caramba, vai resolver agora o problema e continua aumentando. Então, é o que? Muda? Se você não mudar dentro, não adianta, né? É claro. A cabeça tem que mudar para o teu corpo acompanhar, seria mais ou menos isso? É claro que isso ajuda e vai ajudar muito, né? É um medicamento muito eficiente que atua inibindo a fome, aumentando a sua saciedade. Então, você comendo menos, obviamente, você está resolvendo uma das situações ali da obesidade, como eu disse, ela é multifatorial. Mas o que a gente encontra na prática, né? Primeiro, ninguém sabe o que acontece com esse medicamento a longo prazo, porque ele é recente. Segunda coisa, os estudos que os próprios laboratórios fizeram com as pessoas que tomaram esse medicamento por um tempo e pararam, e param porque atingem o peso ideal e param porque, enfim, o médico pediu para parar, por diferentes razões eles interrompem o tratamento. Em três anos, praticamente 100% das pessoas voltaram com o mesmo peso ou um peso superior. Então, a pessoa vai tomar isso para o resto da vida? Ela pode tomar isso para o resto da vida? São perguntas que a gente ainda não tem resposta. O fato é, muitas pessoas vão precisar, é um aliado importante. Então, a primeira coisa, você tem que ter um médico para te acompanhar nessa história. O que mais acontece hoje é a pessoa com sobrepeso, com aquela gordurinha só sobrando, falar, eu vou usar a canetinha, ser todo tchup tchura para chegar no meu peso ideal. Não é para isso que ela é indicada. Então, é um bom aliado a canetinha, deve ser usado com indicação do médico para um grupo específico e quando for usado, ela tem que fazer parte de toda uma mudança. Não vai ser ter... Deixa eu te falar uma coisa. Não dá para terceirizar. Entendeu? A canetinha, para a grande maioria das pessoas, é uma terceirização para resolver um problema. O problema do estilo de vida, o que é estilo de vida? É aquilo que você faz a maior parte dos dias. Não dá para ser terceirizado. Então, você pode pegar e ter esse auxílio. Tem uma muletinha. É bom, mas você tem que andar com a muletinha. Até você ter autonomia e largar a muletinha. Agora, se você tem a muletinha... E não quer largar a muletinha. E não quer largar nada, na hora que você largar, ferrou. Então, é muito, muito importante que quando você começar a fazer uso, você seja orientado e mude hábito. Você tente dormir melhor, você inclua atividade física e que você aprenda a comer. Porque mil calorias podem vir de uma ótima refeição, com salada, arroz, feijão, fruta, um filé de frango, sei lá o quê. E pode vir também de uma barra de chocolate. É, exato. Então, voltando aqui à questão do 200 calorias todo dia. Um bombom a mais todo dia ou um bombom a menos todo dia ao longo de seis meses, um ano. Então, uma boa estratégia seria a pessoa tentar manter, durante a semana, uma alimentação bem regradinha. E aí, no final de semana, pega um dia e dá uma relaxada. Porque aí você não tem esse superávit calórico diário. Você não acha que isso seria uma boa estratégia? Algumas pessoas podem ser. Para outras, pode ser o mesmo padrão a semana inteira. Mas a escapadinha, ela... Eu tenho escapadinha todo dia. Todo dia. Mas é uma escapadinha. Entendeu? Você perguntar, você come chocolate todo dia, todo dia? Ah, que absurdo. Todo dia. Todo dia. Chocolate ao leite ou chocolate 70%? O que tiver. O que eu mais gosto é chocolate normal com coco. Aí é um pedacinho. É um bombonzinho. É um bombonzinho. Mas isso... Já está dentro do teu cálculo. Ele não é um superávit. Ele já está dentro do seu cálculo diário, na verdade. Porque, provavelmente, você não tem... Porque você não vai olhar o alimento isolado. Você vai olhar mais como é o seu café da manhã. Eu vou começar a gravar, porque as pessoas perguntam isso. Ah, meu café da manhã tem fruta, tem leite, tem um pouquinho de pão com queijo, cotagem, gelé. Pouquinho. Ah, o café da manhã. Pouquinho de cada. Pouquinho de cada coisa. Mas você reparou que é tudo ali in natura, é produto de verdade. Aí você vai para o almoço, come o seu almoço. Você sabe. 90% dos dias, salada, arroz, feijão, um grelhadinho ou um ovo. Mas sempre tem meu arrozinho e feijão. Ah, você come um prato gigante? Não. Mas eu como salada antes. É sempre assim. Vamos falar sobre a sua dieta e sobre melhores escolhas na alimentação no próximo... Isso, vamos. Porque aí acaba o meu almoço, eu vou comer meu chocolatinho. Né? Aí você fala, ah, o fim de semana você escapa. Sei lá, eu vou na pizzaria. Mas por que que... Eu não vou comer uma pizza inteira. Eu como dois, três pedaços. Eu consigo ter um controle da quantidade. Agora, é uma alimentação consciente. Essa nossa geração é a primeira geração que vai ter que colocar de maneira consciente o movimento e fazer escolhas na alimentação de maneira consciente. Não vai poder reagir a tudo que vem. Então, se vem uma pizza grande e o cara come, porque está lá, porque é disponível, porque é gostoso, cara, isso vai ter um preço. Eu posso ir para a mesma pizzaria e não considerar isso uma escapadinha. Porque a pizza não é um veneno. Pelo contrário. Você pode ter uma boa fonte de proteína, você pode ter uma pizza que nem é tão rica em gordura, com uma boa quantidade de carboidrato. Entendeu? Beleza. Maravilha. Então, vamos voltar a falar sobre essas dicas aí de alimentação. Todo mundo querendo saber como é que o Márcio Atala come. O que que está no pratinho dele no almoço, no jantar. Antes de dormir, tem ceia, não tem ceia. É, porque as pessoas falam que a genética é generosa comigo, pô. A gente quer saber tudo. E no próximo Joe Cast, a gente vai focar em alimentação, ok? Então, até mais. Super obrigada mais uma vez, Márcio. Nos vemos em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.